Que vista maravilhosa! Olha a ponte lá, que bonita! Ai, obrigada! Qual ponte, Fê? Ah, lá embaixo. Pode deixar que eu filmei. Tô filmando, Fê. É aí, mamãe, que a gente vai para. A próxima à esquerda. Bom! Bolangerie. É aqui mesmo. Acho que o Bolangerie é só para comprar pão. É tipo uma padaria. Não é a nossa padaria do Brasil. Ai, vamos lá. Tá chegando já. Aqui. Acabei de passar por ela. A placa que ficava escrita. Bem-vindo ao domínio nacional de Chambô. Nossa, isso aqui deve ser para chegar no castelo. Olha lá o castelo lá no fundo. Nossa! Tô! Nossa, olha isso! Coisa linda. Coisa linda. A gente devia passar uns cavalos aqui. Os cavalos. Perfeito. Perfeito. Ah, com certeza. O que eu tô fazendo de questão? Estação F de Rádio Ponte. Pra você fazer uma de questão. Estação F de Rádio Ponte. E aí O fórum É, então É bem o que você falou, mas provavelmente descansávamos nessas florestas. Olha o castelo. O castelo de Chambô, cercado por água e muito turismo. Mas o lugar é fantástico. Rose chegou, os sinos começaram a tocar. A princesa Rose chegou. Passe aonde, Fé? É a D27. Fé? 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 Tchau, tchau. Tchau.